Eu saí do governo tem seis meses, então não acompanho a atividade diária da Casa Civil. Agora, tenho certeza que tudo que está dito na revista Veja, o governo vai apurar devidamente. Eu acho que o meu adversário tem perdido todas as estribeiras fazendo acusações sistematicamente sem provas, de forma leviana. Periga passar a eleição sendo chamado de caluniador. Como a senhora vê os últimos números da pesquisa? Olha, eu sempre olho a pesquisa achando que ela reflete o momento. Ela sempre reflete. Porque ela não é nunca um prognóstico, ela não é nunca... Ela mostra tendências, isso ela mostra. Eu acho que a pesquisa tem demonstrado uma forte presença da minha candidatura nos diferentes segmentos sociais e nos diferentes estados. Agora, ninguém pode se fiar na pesquisa para achar que já ganhou. Eu sempre falo isso também para vocês. Subir num salto alto e sair por aí dizendo, olha, já ganhei. Por quê? Porque o dia da eleição é o dia decisivo, é onde o eleitor vai lá, coloca seu voto na urna. E a partir daí, depois de apurado esse voto, é que alguém pode se considerar eleito pelo povo brasileiro. Olha, nos últimos tempos, eu tenho visto coisas do arco da velha em matéria de denuncia. Espero que essa campanha não se paute por isso. E espero que aquele tipo de afirmação... Primeiro foi assim, vaza uma coisa em 2009, setembro, eu não era nem candidato, nem pré. E a culpa é da minha campanha. Então, esse tipo de acusação está muito... Eu acho que estão procurando uma bala de prata, entendeu? É o que estão fazendo. Em busca da bala de prata, sinto informar que não terão.